Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Finalzinho de tarde, vocês veem aí, tá muito bom pra fazer vídeo. Vou tá mostrando aqui pra vocês um pouco aqui desse lugar, não sei se dá pra vocês já distinguir onde é que eu estou. Essa casa que eu estou aí é a casa da família Rocha, galera. São inscritos no meu canal, mas há mais de 40 anos que vivem lá em São Paulo. Olha como tá lindo esse céu, gente. Já merece aí o seu joinha, meta o dedo aí no like, compartilha esse vídeo aí, tá? E não se esquece também de me seguir lá no Instagram, arroba dijavan__almeda. Pra quem tem meu Instagram, já vai vendo aí o reels que eu fiz aqui dessa família, tá? Que é a família Rocha. E são inscritos, como eu falei pra vocês, tá? Seu José que me procurou aí, disse que queria me conhecer quando viesse de São Paulo. E tá com mais de uma semana que vieram, tá? E cara, muito bom. Agradeço muito pela consideração de querer me conhecer, tá? E cara, é muito bom conhecer pessoas novas, conversar, tá? E aqui, a pedra. A pedra do Itapaúna. Eu estou hoje no Itapaúna, pra quem não sabe. E pra quem já viu vários e vários vídeos dessa pedra, né, que eu já postei, é muito bonita. É um ponto turístico aqui na minha cidade, tá? Então, vocês vão se cansar de ver aqui, vídeos eu fazendo aqui dessa pedra. Mas olha que cenário lindo, gente. Muito show. Final de tarde do sábado. Vim de lá de Quebrangulo. E passei também em Bonifácio, que é um povoado lá de Palmeira dos Índios. Pra quem não viu ainda esses vídeos, vou deixar aqui o link na descrição pra você estar visualizando esse vídeo. Aqui, o cruzeiro aqui da pedra. Vocês vão vendo aí, ó, que a pedra tá bastante úmida, né? Tem água ali, ó. As poças de água. E, cara, é muito gratificante aqui a gente conhecer pessoas novas e pessoas que nos seguem, né? Que admiro o nosso trabalho. Deixa eu virar aqui o drone, pra mostrar pra vocês ali, ó. A visão aqui que você tem aqui de cima dessa pedra é muito bonita. Muito bonito mesmo. Dou pro visto o frio que tá fazendo aí nessa pedra, hein? Isso aí faz um frio danado uma hora dessa. Venta demais, gente. Mas tem pessoas que vêm acompar aqui, tá? Pessoas que passam a noite aqui. Outras pessoas que vêm orar, passar um tempinho, isolado, né? Do mundo aí. E tentando aí conversar com Deus, né? Conversando aí com Deus. Olha só, gente. Que lindo, né? O céu tá ali. Muito bonito. Deixa eu virar aqui o drone novamente. Olha aí, ó. Que coisa linda, né? Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui pra casa da família rocha, que fica logo ali embaixo. Cara, é muito top, tá? Olha aí, gente. A gente tá ali embaixo, tá? Tô aqui por trás aqui, de onde eu estou, mas dá pra ver isso muito bom. Tô usando aqui o Mini 3, tá? Tô fazendo esse vídeo em 1080, 30 fps. Quando a gente faz uma resolução mais baixa, então fica... tem bem mais entrada de luz, né? E como a gente tá aqui finalzinho de tarde, né? No crepúsculo, então a gente tem que sempre usar essa tática. Eu sempre uso essa tática pra o vídeo ficar um vídeo mais claro, né? Com mais iluminação. Vamos voltar aqui. Olha só, gente. Mini 3 é muito rápido. Olha que ainda a gente tá. Tô mostrando aqui o drone pra eles, né? É muito... não fiz o áudio na hora do voo, tá? Porque tinha muito barulho e tal, então não fiz o áudio aí na hora do voo. Acabei fazendo... tô fazendo depois, tá, gente? Vamos... vou agora até aqui a... a rodovia, né? Que pega ali de Itacoarana até Belém. Olha só pra cá. Tá? Vocês veem que já as luzes e os postes já... já acenderam, né? Olha só, gente. Seguindo aqui direto, você vai até ali, a rodovia que vai lá pra Belém. Esse vídeo ele ficou com mais de 11 minutos, tá? Que tava aí mostrando o pessoal, queria que eu colocasse pra um conto, pra outro, pra mostrar de cima como é que era, né? Isso aqui vai ficar um registro muito bom pra... não só pra eles, né? Mas também pra mim. Vai ficar um registro aí, dessas pessoas aí que vem me conhecer, que mora longe, né? Que quando vem pra cá quer... faz questão de... de conhecer a gente, né? É muito gratificante. Olha aí, gente. Aqui... aqui nessa parte da encruzilhada, teve uma outra vez que eu tava fazendo caminhada aqui com Thanos, e aqui, cara, que tinha um despacho aí de... de... de Macumba, né? Eu acho que era um despacho de Macumba, tinha um galo, umas coisas aqui. Muito doido. Ali, ó... ali eu não sabia, mas aqui tem um poço artesiano aqui embaixo. Seguindo aqui, ó, nessa direção, você vai lá pra... pra BR-316, né? Ali você pega pra... Belém, pra Tank D'Aka, pra Palmeira dos Índios, né? Você que vai escolher o seu destino, gente. E... olha que imagem linda ali, ó, do... do... do final de tarde aqui. Tá muito bonito, e esse drone tem esse detalhe, ó. Você pode subir o Gimbal bem pra o alto aí, pra você observar o céu. E o céu, nesse final de tarde aí, tava muito lindo. As nuvens estavam bem baixas. Aqui embaixo tem... a piscina, né? Que essa aqui é a Bica Jão de Deus, né? E... vamos voltar aqui novamente. Olha só, gente. Seguindo aqui nessa direção, você vai lá... pra nossa querida cidade de Taquarana. bem lá na frente, né? Eu acho que fica uns... dois ou três quilômetros daqui, eu não sei. Mais ou menos isso, né? Essa faixa. E... e... e volto... e aqui embaixo, aqui embaixo tem uma... uma... umas terras que eu filmei pra venda, né? Essa... essa chácara aqui, cara. Deu muita visualização aqui no canal, tá? Muita visualização mesmo, tá? E... tá muito bonita. O proprietário, né? Ainda mora aqui. O Sol vendeu essa parte aqui de baixo. Mas... essa parte aqui de cima... acredito que ainda esteja à venda, não sei. Mas... essa... essa propriedade aqui, ela me deu muita visualização. Graças a Deus. Lá na frente, você vê, ó... a iluminação ali do condomínio, tá? Do residencial. Vamos voltar aqui novamente. Olha só. A gente tá lá na frente daquela luzinha, tá? É... o modo de eu me identificar, né? Onde eu estou. Estou lá naquela luzinha ali, lá na frente. Vamos voltar aqui com o drone. Nesse... nesse momento aí, eu coloquei o drone no modo esporte, né? Pra mostrar a velocidade do drone. aqui pra os donos aqui da casa. E olha só que coisa interessante, gente. O pessoal foi todo... todo mundo pra São Paulo, né? Essa... essa casa aqui... essa propriedade foi vendida pra outra pessoa. Tá? E... daí... um dos irmãos resolveu comprar a propriedade de volta, né? Depois de muito tempo. Que o pai deles tinha vendido. E aí compraram de volta. Reuniram a família e vieram pra cá. Passar aqui uns dias aqui. E o bom é que isso aqui é... reúne toda a família, né? Volta aquela coisa de... quando as pessoas era... quando eles eram ainda jovens, né? Que moravam por aqui. É... E isso... isso reúne a família demais. Tá? Aí... Eles querem manter as raízes, né? Eles querem manter as raízes, né, amor? Não querem modificar a casa. Não querem fazer nada. É... Porque eles querem manter as raízes, tá? E é muito bom. Aqui é a casa do nosso amigo Rolisso, tá? Que também é família... É... Família Rocha também, né? E aqui vamos voltar novamente pra lá. Olha só, gente. Não foi difícil de eu encontrar, tá? Quando ele mandou a localização que eu vi, eu já sabia onde era, porque eu... Era a minha rota de entrega de gás. Eu entregava gás aqui uns senhores que tem lá na frente, que também é família deles, tá? E... Foi muito top aí esse dia. Gostei muito, tá? Conheci muita gente. E olha como tá linda, gente. Tá muito linda. Ele ligou aí os refeitores. Muito bonito. Tem essa... Essa... Esse... Essa parte do telhado ali, que ele colocou ali, que era a telha transparente, né? Pra entrar luz dentro de casa. Ficou muito da hora aí na... Na parte da noite, né? Condicendo as luzes, né? Ficou muito bonito. E aí toda a família reunida. Vou postar aqui umas fotos aqui que a gente tirou, tá? Pra vocês... Verem aí toda a família. Ele segurando a placa, tá? E aí se reuniu todo mundo pra ver o drone. Eu tava me achando aí nessa hora. Eu vou mostrar... Colocar aqui todas as fotos aqui que eu tirei. Pra vocês terem uma noção. E olha só. Ele pediu aí pra eu fazer um círculo. Mostrando a casa, né? Olha como ficou linda essa casa, né? Uma casa simples, tá? Uma casa de... De taipa, né? Como o pessoal fala. Que é daqueles... Barro... De barro mesmo, né, gente? Como a casa do meu pai lá no sítio. É desse mesmo jeito. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um forte abraço aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um forte abraço aí no coração.